Quando você for contratar uma loucura de amor de reconciliação, fale sempre a verdade. Não minta e não omita nada. Porque se você mentir pra mim, eu não tenho como te ajudar. Se você for bomisso com algumas informações, chega na hora, eu vou descobrir. E aí tudo vai por água abaixo. A melhor coisa é ser verdadeiro. Você quer que a sua loucura de amor dê certo, principalmente sendo de reconciliação? Primeiro, fale a verdade. Segundo, faça se você acredita que a pessoa que você vai enviar a homenagem tenha o mesmo sentimento por você. Se você acha que uma loucura de amor vai dar certo, invista e faça. Se você não acredita, aliás, não faça. A gente procura realmente ajudar as pessoas a se reconciliarem. Mas a nossa missão é aflorar esse sentimento e não colocar o amor lá dentro. Colocar o amor lá dentro é muito, mas é muito difícil. Por isso, faça aquilo que você realmente acredita. Se você acha que vai dar certo, liga pra gente. 2621-7722 2621-0669 Ou então acesse o nosso site www.loucuradeamorsp.com.br Quer ver os nossos vídeos? Entra lá no YouTube e procura Loucura de Amor Zona Leste. Você vai ver o nosso canal de vídeos. Se inscreve lá e assiste os nossos vídeos, beleza? Valeu, tchau.